Agora que tem mais um vídeozinho aí de Skyrim, a gente vai, era tu mesmo, cara, tem uma cast com ele, vou tá fazendo Então, eu vou te ver, eu vou te ver, é que eu vou te ver com ele, ele não vai me ver, ele diz que eu vou te ver com ele, ele vai te ver com um amigo do Blue Palace Mas ninguém é tão mundano como o Jarl, não, não, essas pessoas são peronais Não, ele foi para o Palácio Forbidden, para falar com um amigo novo Oh, e você vai precisar do hipbo, isso é muito importante, não entrar em Pelagius sem isso osso do quadril de pelágeos o maluco tá dando por aí com osso mano, caralho, olha isso osso do quadril de pelágeos que fosse esquisito né mano tão aí né mano, vamos lá então a gente começou aqui a mente da loucura eu sei que cast é essa tá, isso aqui é cast de a gente vai, eu sei que consegue um cajado um cajado, acho que é o Aba Jack que transforma os, transforma em várias coisas tipo se atira num guarda, o guarda vai lá e vira uma galinha, por exemplo é um cajado bem interessante, já fiz ó, eu lembro desse cast, eu lembro vamos lá mano, deixa eu gravar aqui uns, sei lá, uns 5 vídeos aqui vou dar uma roupada, tentar pegar nível 130 queria pegar 150 né, mas vai ser difícil pra onde, pra cima ou ali tá falando pra obter acesso, ah eu posso conversar com o pessoal aqui não, o povo não sabe espirrar aqui em casa não mano, espirra gritando não tem nada pra ouvir o barulho que deu aí entrei tamo aí né, tamo aí mano, tamo aí velho, vamos lá velho caraca, quando você falou assustador você quis dizer bagunçado né bom, vou pegar essas bebidas aqui, espero que ele não ache ruim não acho que a luz piscou aqui hein então bota aqui e tal, não, tá bom caramba, que bagunça mano ninguém vem aqui por tempo hein e os itens, que que houve? eu vi que o cara ficou peladão velho, o louco com a roupa velho, meu irmão não dormiu em três dias você está muito difícil você mesmo meu querido, doido, homicidismo velho, doido, maluco o que o que o gente pode fazer sem você? dança, cantem, sorrisos ha, cresce velho você, é o melhor septum que mais se derrubar Não gostei de só olhar daquele vídeo não, mas eu vou estar saindo. Talvez é melhor que eu vá embora. Um bom dia para você, senhor. Eu disse, bom dia! Sim, sim, vá. Deixe-me para as minhas responsabilidades e desculpas. Ah, porra. Então vai, é verdade, mano. Eu sei! A death-red, escrito na parte de um Argonian concubin, ah! Esses são meus filhos. Bem? Espere-me, mortal! Eu não tenho uma eternidade. Na verdade, eu tenho. Um pequeno truque. Mas, sério, qual é a mensagem? Onde você está agora? Por quem? Espera! Não me diga. Eu quero saber. Sim! Foi o Molag? Não! Não! O pequeno Tim? O filho de ferramenta, ah? O que? O espírito do King Lysandes? Ah! O que foi? Sim! O Stanley! A talcão de graça de Passwald! Ah, ah! Eu estou errado em todos os contos, não? Ah! Não importa! Honestamente, eu não quero saber. Por que você desculpa a surpresa? Mas mais para o ponto. Não importa. Não importa. Você, pequeno, puro, expendível, pequeno mortal. Na verdade, você acha que você pode me conviver a levar. Porque isso é louco! Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Seagora! Daedric, Prince of Madness, at your service. Não importa. Agora, isso é a verdadeira questão, não é? Porque, honestamente, como tempo de desculpa de Dêdra realmente precisar? Então, aqui é o que eu vou fazer. Eu vou deixar. É certo. Eu estou terminando. Uma hora de voltar para o dia para o dia para o dia para o dia. Você tem que encontrar a caminho primeiro. Então, boa sorte com isso. Não importa. Basta, desculpa de volta em casa? Isso não é, eu darei dizer, o conférito de Botânica. Há uma ideia de onde você está, onde você realmente está. Bem-vindo ao deceptivo e ardente mente do Imperador Pelagius III. Isso é verdade, você está na cabeça de um monarco homicidado, homicidado. Agora, eu sei o que você está pensando. Eu ainda posso confiar em minhas ferramentas, minhas ferramentas e todo esse não-sensão? Claro! Claro! Ou você pode perder... A Wabajack! Hã? Hã? Você não viu isso vindo, você? Vou pegar a borboletinha. É um estado muito delicado de... Eu lembro dessa casta. Infelizmente para você, Pelagius sofreu terror de noite de uma idade de jovem. Tudo que você precisa fazer é encontrar algo para enxergar nosso pobre Pelagius. Você vai encontrar seus terrores simples para repelar, mas persistentes. O clima mudou, está tudo... Tenho que fazer alguma coisa. Virou um bote. Nossa, está inofensivo então. Talvez não, né? Eu lembro mais ou menos como é que funciona essa cast aqui. Eu não lembro direito. Virou um garoto. Caraca, quer matar o cara mesmo, né? O que é que é essa daqui? Donzela sensual. Cadê? Virou nada, mano. Sumiu. Bem, agora, isso é algo para crescer. Com o Pelagius em cima e em cima, você está indo bem. Nós vamos estar em casa em nenhum tempo. Consegui, mano. Até agora já foi. Vamos para a outra então? Não. Não, isso é um caminho triste. Pelagius amava e feia muitas coisas. Assassins. Cigurados. 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 Philippians. Deuteronômios. Cigurados. Aqui nós vamos. Deuteronômios. O corpo descanровado com todas as atrasas. Deus fazer oтаções pensar que elas podem tornar oara cheiro. Ofereitamente feito. Pelagius está finalmente preparado pra amar a sua própria. Vamos lá. Você não pode continuar a amar ninguém e todo mundo. Traz o tamanho do cara, mano. Man, ele é um gigante agora. Olha isso, você é louco, brabo, hein? Caraca, o cara é grande demais. Tá, vamos para o outro agora. Acho que o mais difícil já foi, na verdade, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso aqui, eu passei uma perturência aqui. Bom, bom para mim. Eu encontro que todo mundo está fora para te encontrar tão terrível, muito divertido, e você pode achar que isso é menos assim. Que coisa? Você vê, a mãe Pelagius, foi, digamos, unirante. Mesmo que eu acho que no geralmente, ela era bastante average para uma sessão. Aquela mulher, que brilhava o medo como um clíver. Ou ela brilhava um clíver e fazia as pessoas medo? Eu nunca entendo essa parte, certo? Oh, mas ela ensinou seu filho bem. Pelagius aprendeu, na verdade, na idade, que o Tate pode vir de qualquer lugar, em qualquer momento, entregue de qualquer um. O objetivo aqui é simples, você é simples, então. Use seu barajá, para derrotar o inimigo, enquanto eles fazem o mesmo. Oh, eu pensei que você nunca descobriu isso. Ah, eu acho que eu acho que eu acho que deve ter ficado quase uma hora a primeira vez que fiz aquilo ali, para descobrir que tinha acertado nos caras. Ah, eu acho que você não tem que ter ficado. Eu estou ocupado com a fita. Hmm, fixado é uma termina subjetiva. Eu acho que tratado é muito mais apropriado, não é? Como um faz um arroz, ou um arroz no face. Ah, mas não importa. Eu acho que é um arroz no face. Como um barajá? Como um barajá? Como um barajá? Um barajá? Como um barajá? Eu sempre sabia que ele tinha isso em mim. Ah, eu acho que é de volta aos estrelas. Um problema com o arroz, pode chegar a mim. Bem, eu estou indo simplesmente, me desculpa. Eu estou com certeza, que eu não esqueço nada. Clube, desculpa, desculpa, desculpa. 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 Agora, onde eu deixei meu desculpa? Desculpa. Desculpa. Você me levou de volta. Isso significa que estamos indo para casa? Oh, momentos felizes. Eu não posso esperar. Sim, sim, é uma cifra suficiente. Vamos enviar você um arroz. Desculpa. Desculpa. Um pequeno mortal. Desculpa. Seja bem para manter o arroz no arroz. Como um símbolo de minha... Eu vou só pegar a coisa. Você vai cuidar de você agora. E se você nunca se encontra em um novo chão, olhe a mim. Nós podemos compartilhar um arroz no arroz. Haha! Tata! Completado. Tá aí, como é que eu vou embora? Tá, ele saiu de uma vez. Oh. Ei, caramba. Que roupa essa que eu estou dando. Estou dando aquela roupinha. Nada a ver, né? Droga fora, droga fora. Uma maneira de roupa fina. Sou nórdico, cara. O B.A., o cara anda até pelado por aí, mas não usa essas roupas aqui, mano. Cadê o Jabba Jack? Ah, tá aqui, mano. Pô. É... Uma torrente do Jabba Jack com um efeito imprevisível. Transforma as pessoas em... Né? Várias coisas aí. Maneiro. Vai dar onde isso aqui? Que caramba. Ai, eu acho que ele não vai querer esse vinho não, hein? Não vai dar, mas eu vou pegar tudo. Dromel é útil, né, mano? Quanta bebida, cara. Vou encher a cara. Livro queimado. É muito livro. Achei que era linguagem de ferro, vê. É o quê de ladrão aqui? Ah, não. Já tem que ter... Bom. Só ir fora daqui, então. É, cast foi essa, né, mano? O cast foi... É uma das cast maneiras, mano. É uma das cast mais maneiras do jogo. Minha opinião. Bom. Vou passar por aqui, então. É isso aí. Valeu. Será que tem como eu desencantar esse cajado? E colocar em outra coisa? Vou tentar depois. Tchau, tchau. Tchau.